Buscando entender o lado materno, um grupo de mães januarenses participou de um documentário onde relata os momentos mais difíceis de ser mãe. As experiências de algumas dessas mães vamos mostrar em três episódios, que começa hoje e finaliza na sexta-feira. Eu acredito que ser mãe já é o maior desafio. É ter o equilíbrio entre os diversos papéis que a gente exerce, não só como mãe, mas como esposa, como profissional, como amiga, como filha. O maior desafio para mim é poder lidar com todas as atividades e afazeres, como eu sair da minha casa para trabalhar, voltar, cuidar do Thomas, do Theo, e ainda cuidar de todos os assuntos relacionados à minha casa, assuntos particulares. E ali você ter que entregar, dar o seu melhor, você estar de bem, né, para poder cuidar deles. E você ali na responsabilidade de poder responder aos anseios deles. Agora, o meu maior desafio, de fato, foi a chegada do segundo filho. Foi uma expectativa, mas foi muito difícil. E eu não sei se todas as mães, que são mães de dois, tiveram esse sentimento que eu tive. Eu tinha aquela sensação de, será se eu vou conseguir amar o segundo filho, como eu amo o meu primeiro. E quando o Henrique nasceu, eu entendi que a melhor matemática da vida é a multiplicação. E além disso, também ter que reconhecer que não somos perfeitas. Somos mães imperfeitas. Eu sou, na verdade, uma mãe imperfeita com um filho imperfeito. É preciso reconhecer que a perfeição, ela é utopia. E é um grande desafio a gente aceitar isso. Porque a gente sempre busca sermos mães perfeitas. E nessa busca, ela é desgastante. O meu maior desafio foi quando a minha mãe me deixou aqui em januário só. Porque aí eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Foi muito difícil para mim. Porque eu tive que aprender a ser mãe. Antes eu era só filha. E eu tive que aprender a ser mãe. O meu maior desafio em ser mãe foi os primeiros momentos que eu passei com as minhas filhas no hospital. Logo que elas nasceram, a gente passou por algumas dificuldades, né? Como elas são prematuras. Então a gente teve que ficar um período longo no hospital. Foram 45 dias de luta. Realmente foi uma luta muito grande. Foi onde eu descobri a força que eu tinha como mãe. E principalmente eu descobri uma fé que eu tenho dentro de mim que eu nunca imaginei que eu teria. São novos desafios. Se eu não brincar comigo, você vai ver que o segundo filho é mais fácil, que o primeiro Jesus já ensina. A única diferença para mim é porque o primeiro filho parece que é de vidro, né? Então assim, que vai cair, que vai quebrar. O segundo filho, digamos que a gente está mais descolada. Mas para mim foi bem mais difícil. E ao lado desse desafio também caminha a nossa renúncia. De você querer dormir um pouco mais. De você não poder fazer determinadas coisas que antes você fazia. Porque para aprender a cuidar dos outros, para a gente poder cuidar dos outros, a gente primeiro tem que cuidar da gente. A gente tem que estar bem, tem que ter tempo para a gente. Eu tenho que estar sempre um policiano para me estar cuidando de mim também. Eu me emociono porque eu cheguei a quase perder com uma das minhas filhas, né? Então eu lembro que nesse momento eu ajoelhei diante dela. E eu acho que eu devo ter ficado umas quase duas horas ajoelhada. Então aquele momento, ao mesmo tempo que foi um momento de dor, foi um momento de aprendizado muito grande e que me transformou na mãe que eu sou hoje.